Olha, três pessoas foram presas por pesca ilegal nas margens do Rio Verdão. Quem vai trazer os detalhes deste outro caso pra gente agora é a Larissa Dourado. Larissa, com você. É isso mesmo, Rio Verdão, que fica ali entre os municípios de Tuverlândia e Maurilândia, região sudoeste do estado, ao vivo pra conversar conosco. Nós estamos aqui com a equipe do Batalhão Ambiental, o capitão Danilo Duarte. Capitão, conta pra gente como é que vocês souberam dessa prática legal, dessa pesca, nessa região do Rio Verdão. Bom dia. Bom dia. Bom, o comando de operação é encerrado por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Estava com a equipe atuando, operando na região de Tuverlândia, Maurilândia, às margens do Rio Verdão, quando depararam com três indivíduos em um espaço desmatado para que ali fossem instalados barracas. E ali estavam três indivíduos armados, praticando também a caça ilegal e a pesca predatória, devido estar com eles mais de 400 metros de rede. Todas as redes foram apreendidas, as armas, e os três foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde. Certo. E a gente estava conversando aqui antes do ao vivo começar que vai começar o período da Piracema, que é o período de procriação, de reprodução dos peixes. Que aí o trabalho tem que ser intensificado mais de uma vez pelo Batalhão Ambiental para evitar esses crimes. Sim, estamos nos aproximando do período de Piracema. É um período de defesa, onde os peixes, a fauna subaquática, aproveita o momento para se reproduzirem. E, portanto, devido a esse período, nós estamos intensificando nossas ações, agora de forma até preventiva. Ainda não estamos na Piracema, que irá iniciar a partir do dia 1º de novembro e findar no final do mês de fevereiro do ano que vem. No caso dessa prisão desses três homens que estavam com essas redes, armas e até mesmo num local desmatado, foi apreendido peixes? Qual foi o destino desses peixes? Sim, foi apreendido aproximadamente 40 quilos de peixes. Eles foram feitas a doação à instituição de caridade daquela cidade. E dos três, um desceu preso para a cidade de Santa Helena, outro pagou fiança e foi liberado. E o outro indivíduo ficou apenas testemunha que estava apenas, foi apenas convidado a estar lá. O que ficou preso assumiu a responsabilidade pelas armas de fogo. E o que pagou fiança, a responsabilidade pelos materiais predatórios. Tá certo, muito obrigado. Parabéns à equipe da Polícia Militar, através do Batalhão Ambiental. A gente vem mostrando, né Manuela, como você bem disse aí antes, esse outro crime ambiental que havia se cometido. E mais um, então, Batalhão Ambiental está combatendo. E é importante lembrar que nesse período da Piracema, que começa agora em novembro, precisa ser respeitado esse período de reprodução. Porque para quem faz pesca esportiva e até mesmo a pesca para a própria sobrevivência, é necessário esperar que esse período de reprodução passe, para que tenha depois no futuro esses peixes aí desenvolvidos nos rios aqui do nosso estado. Obrigada, Larissa, pelas informações. Parabéns, né? A Polícia Ambiental por esse combate que tem sido feito de uma forma tão forte, tão rigorosa em todo o estado de Goiás. Nós não podemos achar que isso é bobagem, tá? Nós não podemos achar que isso é um caso ou outro que não vai dar em nada. Porque, infelizmente, são muitos casos que acontecem em diferentes cantos do estado. E aí, como eu disse agora há pouco, uma hora a gente vai pagar a conta disso. Aliás, nós já estamos pagando. Então, precisamos ter mais consciência. E aí, como eu disse agora há pouco,